A outra massagem, nós estamos no aquecimento, ainda estamos aquecendo. Vamos falar sobre essa daqui. Segure a ponta do pé com uma das mãos e com a outra mão fechada, deslizar sobre a área plantar do pé, fazendo leve pressão. Lembre-se que aqui ainda é o aquecimento. Então você faz um murro e você pode ir fazendo assim. É de leve. Você ainda está aquecendo o pé do seu cliente. Não dá força muito. Isso aqui é só um aquecimento prévio, antes da massagem em si. Tá bem?